Para esvoregar sem querer, então bora ir pra lá Então nós já estamos aqui no VCA Então, primeiro você Vocês estão me vendo? Então primeiro nós temos que pegar um carro Eu vou pegar o meu mostanho Tá bom? Então vocês Vão Para onde tem o helicóptero Eu já vou explicar para vocês E a hora do helicóptero está aqui Então nós já vamos ir para lá Agora eu posso gravar vídeo de GTA 5 para vocês Que não tem problema Agora eu posso Porque aqui tem vídeo? Hoje eu fiz um, né gente? Acho que não vou precisar Vai dar a dor na arinha Mas hoje eu estou trazendo o outro Por quê? Porque eu aprendi a gravar vídeo de GTA 5 Peguei uma lata de linha Coloquei o celular em cima Coloquei uma garrafa ali para apoiar o celular E pronto Daí agora eu posso gravar para vocês Tá bom gente? E vocês passam E secado Tá bom? Eu vou Aqui E vocês vão Pegar Um helicóptero Daí depois Você já Vieram Então vocês vão Nessa Nessa área aqui Eu vou Vou mostrar para vocês Que é bem fácil Tá lá o caminho Meu Estou destruído Mas nós temos que ir para lá Essa área aqui Já está Beleza Então vocês vão Posicionar ele Então depois vocês vão Aqui Vocês vão lá Tá bom Ali naquele negocão Naquele Naquele espaço Que eu tô aí Dá pra ver? Acho que não Vocês vão logo ver Daí depois Vai aqui Você vem aqui Daí olha só gente Se gostou desse tutorial Me siga pra Me inscrito no meu canal Para mais dicas E não se esquece de ativar o sininho Falou Tchau Tchau